Bom dia minha gente, bom dia meu Piauí, bom dia minha Teresina que eu tanto amo. Olha nós aqui outra vez como dizia Gonzaga, olha eu aqui de novo, mais um domingo, nossa terra mostrando nossa gente para você, mostrando a nossa cultura, mostrando quem canta, quem dança, quem faz mímica, quem sapateia, quem brinca com boneco, mostrando a cultura da nossa terra. E você sabe que um espaço como esse, daqui na Poderosa da Antena 10, é para você mostrar, para você trazer aqui para a gente aquilo que você admira. Sempre digo, se você tiver alguém perto de casa, no fundo da casa, na frente da casa, que você conheça alguém que tem alguma habilidade para contar história, para dançar, para sapatear, para mentir, para cantar prosa, para fazer o que quiser fazer e tiver qualidade, vem aqui na Poderosa, traz aqui, conversa com a Amanda, conversa com a Marcela, que a gente mostra aqui no nosso terreiro com o maior prazer do mundo. E a gente, como agente de cultura, como artista, que tem um microfone desse na mão, todo domingo numa TV, tem a obrigação de fazer isso pela cultura do nosso estado. Por isso é que esse espaço é de vocês. Aqui é a manchete, aqui é a Antena 10, aqui é a Poderosa, que faz TV do jeito que você gosta. E eu trago aqui os poderosos, meus amigos poderosos da arte, de bonecos, de brincar com boneco. Estou trazendo aqui um papa, estou aqui com Afonso Miguel, e estou aqui com Chagas Vale, que a partir de amanhã vão estar lançando, o que eles vão contar para vocês, o Festival de Bonecos do Piauí aqui. Bom dia, meu querido Chagas Vale, o homem da cultura. Bom dia, Lázaro, é um prazer estar aqui no seu programa, numa casa nova, numa emissora nova. Verdade. Você que já me substituiu na mistura antiga, fez o programa, sabe bem como é o programa. Uma honra recebê-lo aqui. Obrigado. Pois é, nós estamos amanhã começando o primeiro Festival Internacional de Teatro de Bonecos. Nós traremos grupos do Chile, Cuba, Peru, Argentina, do Brasil viram grupos do Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Brasília e cinco grupos de teatro aqui do Piauí. Nós vamos apresentar em vários pontos da cidade. Quais são os pontos? Dá para a gente saber assim de cor? Nós vemos nos dois céus, né? É, na Sala Torquato Neto, todos os dias, que agora vai ser Teatro Torquato Neto, inaugurou. Teatro Torquato Neto, inaugurou uma festa maravilhosa. Então, no Teatro Torquato Neto, às nove e meia e às quinze e trinta, nos céus do Portal da Alegria e do Jacinta Andrade, às dezoito horas, no Clube de Mães da Santa Maria da Codipe, também às dezoito horas, na Escola de Música Dona Gal, também às dezoito horas, e apresentaremos na Praça Pedro II, todos os dias, às dezenove horas, ali em frente ao Rex, uma estrutura montada com apresentações musicais e de teatro, de bonecos também, claro. Isso simultaneamente, quando estiver acontecendo na segunda, lá na P de Segunda, estão acontecendo também nas outras casas, né? Vários pontos. Fora isso, todas essas apresentações são todos os dias. Todos os dias. Como diz o Caboclo, de grátis. De grátis, totalmente. Além disso, estaremos em vários pontos da cidade com apresentações, uma apresentação lá no Promorá, uma no São Joaquim, uma no Monte Castelo, até em Timor, vamos atravessar o Rio. Coisa boa. E apresentar para a nossa cidade irmã, que é Timor. Essa ponte não nos separa, essa ponte nos une, né? Exatamente. Já dizia um grande poeta. Chagas, você que é um caba experiente, um caba talo dentro, como diz o meu povo lá, como é que está o nível dos nossos bonecos, comparado com os países que você já visitou e com os países que vêm aqui para trocar experiência com a gente? Nós temos grupos de vários níveis aqui em Teresina, né? E o importante é que é um aprendizado que não acaba nunca. Constante. A gente está sempre aprendendo. Então, assim, não tem assim, ah, eu já sei tudo sobre... É como música. Sabe nada. É como sobre tudo, filosofia. A arte é uma coisa que você tem que se reciclar sempre. Por exemplo, nós vamos realizar três oficinas. É, isso que é importante. Três oficinas, além das apresentações. É, e as oficinas. Uma com a Thalita, que vai ser na Arte de Contar Histórias, na Universidade Federal. E na Biblioteca Cromwell de Carvalho, na Praça do Fripisa, duas oficinas. Vão com o mestre Afonso Miguel, construindo bonecos, manipulando a arte de construir os bonecos de papel machê. Nas técnicas mais simples, de madeira, mais fáceis, mas também que encanta, né? Porque o boneco pode ser de qualquer material, ele encanta. E no que tem de mais moderno hoje, que é o teatro de miniatura, que as cubanas irão ministrar essa oficina, que é chamado Teatro Lambi-Lambi, que são caixas como se fossem aquelas caixas de fotografia do nosso tempo, né? É, onde os bonecos são encenados dentro da caixa de Lambi-Lambi para um espectador, que dura dois, três minutos no máximo. Então nós temos o tradicional, temos o moderno, e a gente está sempre se reciclando, sempre aprendendo. Eu disse aqui que estava com dois artistas aqui, mas eu estou com três, né? Apresente aí o... Quatro, ainda tem esse aqui. Quatro, ainda tem outro que está dormindo aqui, esperando a hora de falar. Afonso, bom dia, meu querido. Você que é mais de 20 anos de carreira, né, Afonso? Rapaz, completei 35. Com 35 anos, brincando de boneco. Não nunca trabalhou na vida, né? Começou depois dos 50. Mais ou menos. Afonso, bale pra nós aí, como é participar de um festival, como é a importância de um festival, você como artista também. Mas é muito importante estar num festival, primeiro porque tem esse momento de troca, né, com outros grupos que vêm de fora, e também porque a gente pode contribuir um pouco com a cultura do nosso estado, né? O esforço que foi feito aqui pelo nosso companheiro Chagas Vale para que esse festival se realizasse é grandioso nesse sentido. Eu me sinto honrado ter sido homenageado com a foto do boneco. Você é craque. Na divulgação do cartaz, né? Você é craque. Portanto, é um momento que, para a Teresina, é histórico. Para nós que fazemos o teatro de boneca é importante. E para o público em geral também vai ser muito importante. Porque tem a oportunidade de ver espetáculos com outras linguagens e com outros sotaques, vamos dizer assim, né? Vamos ouvir o sotaque casteliano, né? Em alguns espetáculos. E isso vai ser muito importante. Enquanto você prepara aí uma cantoria, eu sei que você vai tocar um negócio para nós, A gente vai ver a nossa Cantiga da Semana de hoje. E você sabe quem é que vai estar na Cantiga da Semana? Minha querida Maria da Inglaterra. Completando quase 80 anos. Que no outro bloco vai estar aqui falando da sua vida. Veja aí o próprio clipe. Com um clipezinho da nossa grande Maria. Não é José Mané. Como é? Bate amor pode. Só tem sucesso a Maria, né? Como é o José Mané aí? Não é José Mané. Não é José Mané. Os meninos lá de casa. É um doido pra vadear. Ai, é. Maria, tô tentando a tua letra aqui, Maria. Ela conserta essa letra daqui a pouco. Veja aí Maria da Inglaterra nesse clipe maravilhoso na Cantiga da Semana. Agora vamos dar a volta. Tchau, tchau. Tem uma volta no mundo pra fazer pesquisação Achei coisas que doeu dentro do meu coração Tem uma volta no mundo pra fazer pesquisação Achei coisas que doeu dentro do meu coração Só baixei sabedoria ao meu filho do barão Pobreza essa não Porque não tem condição Falta roupa pra vestir Não tem alimentação Não tem alimentação Como é que eles podem ter alfabetização Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos formar uma corrente Pra pobreza estudar De novo Vamos formar uma corrente Achei pra pobreza estudar Vamos formar uma corrente Vamos formar uma corrente Pra pobreza estudar Vamos formar uma corrente E depois desse clipe maravilhoso da Maria A gente volta aqui A bater papo com o Afonso Miguel Que vai mostrar Existem duas técnicas Várias técnicas Vamos mostrar aqui duas Que é o marionete Que o Chaga está segurando aqui E o ventríloco Que é o velho Zusa Que vai ser mostrado agora pra nós Com o Afonso Miguel Pois bem Eu gostaria de apresentar Para vocês O velho Zusa O velho Zusa É um companheiro inseparável Que carrega sempre comigo É herança da minha avó Que morreu aos 173 anos e meio Ô velho Zusa Quem é eu? É você mesmo Podemos falar? Na hora Pois bem Eu queria lhe apresentar aqui Para esse público maravilhoso Do programa do Lázaro do Piauí Quem é ele? É o cara que está nos apresentando Ah é? É E está aqui do lado Bicho feio Que isso Com calma Senão ele não nos recebe mais Me diga uma coisa velho Zusa O que é? Eu gostaria que você aqui Desse algumas informações da sua vida Para que as pessoas lhe conhecessem melhor Na hora Pois bem Eu vou lhe perguntar Você me responde Tá certo? Sim senhor É o seguinte Quantos anos você tem? Quem eu? É você Quantos anos você tem? Quem eu? É rapaz Me responda É a você que eu estou perguntando É Então me responda Na hora Pois bem Quantos anos você tem? Quinhentos Que é isso rapaz? Isso não é idade de gente É não Isso é idade de que? Boneco Ainda bem Então sabendo que a idade de boneco Você viveu muito Na hora E quem vive muito sabe muito Sei tudo Muito bem Então me diga Você estudou? Estudei E você estudou até onde? Até a quinta Até a quinta? Sério? Não senhor Até quinta-feira Rapaz Quinta-feira é pouco É só três dias E o resto? Deixei de ir Pois tá bem Pois me diga agora uma coisa Mas você aprendeu alguma coisa? Sim Você aprendeu alguma coisa de matemática? Na hora Pois faça aqui um exemplo pra mim Na hora Diga aí É o seguinte Eu tenho cinco dedos na mão Eu tiro dois Eu fico como? Aleijado Que é isso rapaz Isso não é conta de matemática É de subtração Preste atenção Eu tirei dois Ficou um três Aí é É Agora eu queria saber de você o seguinte Que que é? Você sabe do Festival Internacional de Teatro de Bonecos? Sim Eu tô lá E você vai tá apresentando? Na hora E o que você diria para o público em geral Deste programa maravilhoso? Que todos venham ver O Festival Internacional de Teatro de Bonecos Que acontece a partir de amanhã Dia 25 De janeiro de 2016 Venham ver Eu estarei lá É isso velho Zusa Legal, legal Você não pode deixar de conferir Esse festival E Chaga Detalhes mais Que as pessoas estão perguntando Onde começa? Que hora sai? Da onde vai partir? O festival todo começa com a Com a Com o desfile cênico É um desfile de bonecos Nós vamos ter bonecos gigantes Cabeçudos Dragão chinês Perna de pau Artistas com seus bonecos na mão Nós vamos sair da Pedro II Que horas? Da porta do teatro Da porta do teatro Como os artistas vão trazer seus bonecos também Mais de 50 bonecos Repita a hora mesmo de saída Nove horas da manhã Nove horas da manhã E vai ter uma zoada musical Acompanhando isso? Vai ter uma zoada musical E o responsável é você Qual é a zoada musical que vai ter? É a banda 16 de agosto Então vai ser uma festa bonita Maravilha Vai ser ótima Saindo ali da porta do teatro Passeando no centro Mais de 50 bonecos Banda 16 de agosto Vai ser bonito Eu queria aproveitar aqui Láser Porque Você está nos apoiando nesse evento Com o som e luz Lá para o céu Com a banda 16 de agosto Com a articulação com esse trânsito também Para poder Não tumultuar Não impactar o trânsito Como foi feito daquela outra vez E é bom a gente aproveitar os espaços Programas como o seu Para valorizar quem patrocina A quem apoia a cultura Certeza Sem os mecenas Nós artistas não conseguimos produzir nada Então eu queria aproveitar aqui Esse projeto é um patrocínio do governo Do estado do Piauí Através da FUNDAC Através da Secult Da Secult Nosso querido Fábio Novo Fazendo um espetacular trabalho Com emendas parlamentares Do Emendas parlamentares Do deputado Assis Carvalho Sim Do deputado Francisco Lima E do próprio deputado Fábio Novo Então são três emendas parlamentares Que possibilitaram Parte dos recursos Desse festival E aí nós temos apoio De Pequenos apoios Assim como A DV Que fez o Vídeo O Baião de Dois Que deu um desconto Na alimentação Então é Todo mundo ajudando Todo mundo ajudando As TVs Divulgando Divulgando Os rádios Divulgando Os jornais Então Muita gente Que é envolvida Que apoia E que patrocina E que é importante Que a gente Faça essas referências Para que Nós artistas Tenhamos maiores possibilidades Nos eventos que fazemos Tá certo Tá certo Chagas Eu quero agradecer Parabéns Pelo Expresso Projeto Obrigado Aurélio Aurélio Miguel Afonso Miguel Por ter vindo aqui Para a gente Agradecido Muito agradecido Pelo espaço E pela oportunidade De a gente divulgar O trabalho Para todo o estado Do Piauí Quero dizer que vocês São referências Se gente como vocês A gente parasse do tempo Pelas dificuldades A gente Nossa cultura Estava até Mais ruim do que está Obrigado Chagas Obrigado a todo mundo Que vai participar Desse festival E você Não pode deixar De comparecer A essa caminhada De bonecos Lá no centro da cidade Tá bom A gente vai tomar Um caneco d'água Uma cajuína E volta já já Com Maria da Inglaterra Batendo um papo Aqui com a gente Sobre a sua vida Completando muitas eras Maria da Inglaterra Grande asteça Piauí és E volta já